Pessoal, o nome do décimo semestre da Engenharia Elétrica, você que vai fazer a Enad agora em dezembro de 2023, eu estou aqui com os alunos e vileçantes do primeiro semestre, que estamos aqui contando com a sua participação no Enad, para que nós tiramos uma nota 5. O Enad é uma forma de medir a qualidade dos cursos de engenharia e dos cursos superiores em geral no Brasil. Uma nota alta no Enad pode significar a continuidade dos índices de empregabilidade e de credibilidade e qualidade no nosso curso de engenharia elétrica do Marquês. Nós temos 106 anos de história, você faz parte dessa história, você faz a história do curso de engenharia elétrica. Faça a história do curso de engenharia elétrica do Enad de 2023. Eu e os colegas de vocês que estão começando a engenharia agora, contam com você para manter o nome do Marquês e forte. Porque isto é... Marquês e Foguete não tem ré.